E a Polícia Civil fez hoje uma operação contra a pornografia infantil em Niterói. Três pessoas foram presas em flagrante. Os agentes da Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente de Niterói foram às ruas cumprir cinco mandados de busca e apreensão. Nos endereços estavam computadores, celulares e HDs externos. O conteúdo, pornografia infanto-juvenil. A operação realizada hoje é a quinta fase de uma série de investigações da Polícia Civil sobre este tipo de crime. Essa operação é chamada Operação Revelação. Ela já vem ocorrendo aqui na DPCA Niterói desde 2018. As investigações, que duraram três meses, apontam que os suspeitos são responsáveis por centenas de downloads de fotos e vídeos contendo pornografia infanto-juvenil. Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara Criminal de Niterói. Durante o cumprimento, três suspeitos foram presos no bairro de Icaraí, também em Niterói, e no município de Itaboraí, na região metropolitana. Eles não tinham ligação entre si. A perícia esteve no local e conseguiu constatar que realmente existia esse tipo de armazenamento de crimes. Os suspeitos vão responder pelo crime de posse ou armazenamento de fotografia ou vídeo que contenham cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo menores de idade. A infração, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, oferece pena de 1 a 4 anos de prisão, além de multa.